Galera, o pessoal aí que se uniu, fez a parada toda e protestou, será que eles conseguiram trazer o S20 com o Snapdragon pro Brasil? Vamos lá. Olha, vamos ver isso aí. Pra você que quer comprar qualquer coisa pela internet, sempre com o menor preço, instale a nossa extensão no Google Chrome. Ele sempre vai mostrar quais as lojas estão mais baratas, os melhores cupons, compara preços na hora, e te avisa quando um produto chega no valor que você quer. Instale a extensão e pague sempre mais barato. Fala galera, vocês estão bozinhos aí meus fi? Estou com ele em mãos, Samsung Galaxy S20 FE Fan Edition. Tem duas versões, a versão normal com 4G, e a versão com 5G. A Samsung mandou pra eu testar esse daqui, porém não especificou nada, o que que vem e o que que não vem, e pelas especificações dele, o modelo 5G, ele vem com a versão Snapdragon 865, que era aquela que a galera tava brigando demais. Não queremos o Econos, e no Snapdragon Snapdragon, e agora não sei se a Snapdragon é só essa versão que eles mandaram pra mim, ou se vai realmente vir a 865, a que vai ser lançado hoje, está sendo lançado hoje no Brasil, é realmente a versão 865, mas eu acho que sim, versão 5G, senão não teriam mandado pra mim. Então quem tiver interessado, nesse novo modelo velho da Samsung, tem o link aí abaixo. Abrindo aqui, o aparelho já caiu aqui, meu Deus. Vamos ver aqui o que vem agora. Olha que legal cara, Samsung, ela manda carregador. De novo isso aí. E o seu cabo USB tipo C, mas não tem fone de ouvido em Samsung, será que é só esse meu modelo? Vou ligando ele aqui já galera, vamos tirando aqui, vamos dar um tour por ele. Mano, que foscosidade. Já viu essa palavra? Foscosidade, é isso daqui esse aparelho. Eu gostei, olha isso aqui ó, a foscosidade, não sei se vocês conseguem ter ideia aí ó. Se o Batman tivesse um S20, seria esse. É isso que eu estou querendo dizer. Parece um roxo, fosco, preto, cinza, sei lá ó, varia, tá vendo ó. Não fica marca de dedo ó. Que legal isso aqui. Liguei ele aqui, vamos fazer um tour ó, do lado aqui ó, não tem nada do lado direito do aparelho. Atrás, suas três câmeras, a gente já vai falar um pouco sobre elas. Do outro lado ó, o botão de ligar, eita, e o botão de volume. Embaixo, alto-falante, e USB tipo C, não tem entrada pra fone de ouvido. E na frente a sua tela, eu gostei dessa pegada cara ó. Ele é compactozinho ó. Gostei disso aqui velho. Cara, ele é muito bonitinho ó. Olha isso. Eu dei uma acelerada aqui galera, pra eu ter certeza, coisa do negócio, pera aí. Chamei aqui ó. Qual que é o Snapdragon 865 mesmo cara. É o 865 que vai vir pra cá. Pô galera, vocês conseguiram velho. Coloca aí nos comentários também, pra você, valeu ter vindo o Snapdragon? Ou já ta no final do ano ali, já estão pensando no S21? Ou tanto faz, ou não. Ainda dá tempo porque, o Fun Edition vai baratear, chega no S21 logo no começo do ano. Pode ser um ótimo negócio agora com o Snapdragon. Coloca aí nos comentários. Mas é aquilo, se ta vindo pra cá, porque a Samsung tem um planejamento muito louco de lucratividade galera. Aquilo que eu falei, eu fiz um vídeo, do Snapdragon vs Qualcum. Nossa, Snapdragon vs Qualcum. do Snapdragon vs Exynos. Tem um vídeo aí, expliquei algumas coisas de mercado, porque a galera brigava. Isso vai ser bem esclarecedor. Então, com certeza, a Samsung tem um plano pra trazer ele pra cá. Vai trazer o planejamento com o preço âncora, enfim. Tô até devendo aí o vídeo do preço âncora pra galera né. Então aqui ó, no processamento ó, deu uma mexida aqui. Extremamente rápido. Não tenho o que falar. É o processador que todo mundo queria né. Olha cara, extremamente rápido. Na sua tela, uma tela Super AMOLED, aquela top da Samsung, com HDR10, 120hz, então pra quem quer jogar, é sensacional. Só que não é 2K, ela vem com Full HD estendido, o S20 Ultra já vem com 2K. Então, eles reduziram na questão da resolução, que você provavelmente não vai usar tanto. Mas manteram 120hz. Isso é interessante que eles quiseram fazer aqui. Na bateria, 4500mAh. Ele reduziu o tamanho, mas é a mesma bateria né. Porém, agora que a galera tava se queixando, que o processador Exynos era muito gastão, Snapdragon realmente, eu fiz um vídeo sobre isso, como eu disse e expliquei, tá aí abaixo. Realmente ele é mais econômico, e agora ele veio 4500mAh com uma economia, vamos ver isso no dia a dia, ele realmente faz jus a isso que o pessoal tava brigando. Provavelmente sim. Seu carregamento é 25W, ele carrega sem fio também a 15W, e carregamento reverso a 4.5. Então as melhores características ali da linha do S20, ele conseguiu manter. Já ta no Android 10, só que a One UI galera, é a 2.5. Provavelmente vai vir atualização nos próximos, nas próximas semanas ou meses aí pra 3.0 e pro Android 11. E eu to até agora falando, caramba, vai trazer mesmo cara, porra, vai trazer esse Dupdragon. Vamos falar mais um pouco dele, mas aproveitando ó, se inscreva no canal, vai na opção embaixo, inscrever-se. Se inscreva no canal, a gente ta com vídeo todos os dias, só dica top, é só ver os comentários aí, a galera ta aprendendo muito. Se você quer ser diferenciadão ali, entender um pouco mais de tecnologia, do que ta sendo lançado, dicas de como usar tecnologia no seu dia a dia, se inscreva no canal, aperte o sininho aí, compartilhe, e instale o nosso aplicativo. Quem tiver usando o nosso aplicativo, vai começar a concorrer a prêmios. Tanto pra Android, quanto pra iOS. Ta tudo aí embaixo então. Tem outro canal de vlog, ta tudo aí embaixo o que você precisa saber. E aqui nas suas câmeras galera, uma câmera de 12 megapixels, abertura 1.8, outra de 8 megapixels, outra de 12 megapixels. A parte de trás, grava em 4K até 60 frames. Então teve aquela redução no ultra, a gente já grava em 8K, ele grava em 4K a 60. Já o legal também, é que na câmera da frente, aqui ó, na câmera frontal, ele também grava 4K a 60. Então se você quer fazer selfie ali, ou 4K a 60. Dá um cropzinho, e dá mais uma angularzada aqui ó, ta vendo ó, fica mais angular. Antes de eu tirar, vou mostrar os modos aqui que vem ó, modo full de vídeo, foco dinâmico, panorâmica pro, modo noturno, foco dinâmico, deixa eu até colocar o foco dinâmico aqui, já pra gente. Vídeo profissional também, enfim, vamos salvar. Deixa eu tirar aqui o foco dinâmico, na câmera frontal. Detalhes, aqui tem bem pouca luz, só tem uma luz aqui me iluminando, atrás tá escuro, cara. Vamos ver aqui como que eles comportam, peraí, mais aqui galera, vamos meter aqui na câmera de cima ó, ó. Ó o fundo desfocado, belo recorte ó. Gravar um videozinho aqui também, vídeo com foco dinâmico cara ó, ó aqui a estruturinha, a estruturazinha pra vocês terem a ideia ó, porque ele desfoca o fundo em tempo real, só que é software galera, isso aqui ó, e tá pouca luz aqui velho, é muito difícil dele encontrar todas as nuances e, e contraste tipo aqui ó, aqui é uma cor, daqui pra cá uma cor, daqui pra cá é outra, ele tem que entender isso, entender que é um rosto, e fazer ó, não tem muita luz aqui, tem uma fonte de luz só, porra bacana, coloque aí, tá legal, tá legal, porque aqui eu tenho uma ideia aqui, vocês tem outra. Tem aqui também a câmera ó, câmera traseira ó, aqui ó, ultra angular, a câmera normal angular, e a de zoomzinho aqui ó, tem estabilização ótica nas câmeras, é uma câmera galera, realmente muito muito boa, aqui tá em vídeo né, deixa eu pegar uma fotinha aqui, uma foto mais fechada, mais aberta, uma mais angular, e a outra mais fechada, olha a diferença delas, e eu to gostando que aqui tem pouca luz, dá pra você ter uma ideia do que ela realmente pode ser capaz. Na câmera frontal, ela é de 32 megapixels, vou dar um gravo aqui no sensor de pressão digital, ó galera ó, tá bloqueado, desbloqueou, de certa forma rápida ó, ó, cliquei, desbloqueou, cara é um baita aparelho, eu gostei da foscosidade dele velho, olha isso aqui, que foscosidade, gostosinho velho, olha. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Porque todos os aparelhos agora, estão vindo com essa linha mais fosca, tá certo que na questão, muita gente diz que na questão de marca de dedo, ok, que melhora muito, mas na questão de beleza, não fica tão chamativo, eu já acho que fica estiloso, e é uma tendência lascada, todas vão vir. O que vocês acham? Comenta aí, acha que fez certo? Fica elegante? Fica porra, parece que não é um aparelho top, ó. Eu gostei ó. Alô? Robin? O aparelho do Batman esse aqui hein. Mas lembrando aquilo que eu disse, essa é a versão que a Samsung me enviou pra testar, talvez tenha enviado antes da carga oficial chegar aqui, talvez seja o Exynos aqui, mas pra mim, veio Snapdragon cara. Será que a Samsung realmente vai trazer Snapdragon pro Brasil? Coloquem aí nos comentários. Se for a versão 5G, com certeza, porque a 5G é Snapdragon. Vamos deixar algumas fotos aí também, pra vocês terem uma ideia, mas todo mundo já sabe a capacidade de fotografia dos tops da Samsung. Faz o seguinte galera, tá vendo aqui do lado? Clique nessa bolinha, aqui do lado, nesse rostinho. Pode clicar aí na tela mesmo. Se inscreva no canal, a gente já vai e você já sabe a respeito. Seu pai e sua mãe, se beber não dirija, não use drogas e fiquem com Deus. Valeu! Compartilha o vídeo.